Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sobe ao miradouro da remula e observa a paisagem. No miradouro da remula, temos uma panorâmica sobre o grande país do território abrangido por esta área protegida, nomeadamente das serras de São Luís, de São Francisco e do Alto, dos vales do Alcube e dos Picheleiros, com as suas quintas, vinhas e pastagens. E em base de extensão de terras, situadas entre os rios Tejo e Sábio. Aproveite esta dica e visite outros miradouros desta área.